A presidenta Dilma Rousseff se reuniu no Palácio do Planalto com governadores e prefeitos de todo o país nesta segunda-feira. Na abertura do encontro, a presidenta propôs a elaboração de um pacto nacional para a melhoria dos serviços públicos. Esse pacto reúne cinco temas. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá ao vivo traz pra gente os detalhes. Carandina? Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, o primeiro pacto proposto pela presidenta Dilma Rousseff a prefeitos e governadores que participaram da reunião foi sobre responsabilidade fiscal para garantir a estabilidade econômica e o controle da inflação. O primeiro pacto é pela responsabilidade fiscal para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. Este é um pacto perene de todos nós. Essa é uma dimensão especialmente importante no momento atual, quando a prolongada crise econômica mundial ainda castiga com volatilidade todas as nações. O segundo ponto foi sobre reforma política. A presidenta propôs que se discuta a possibilidade de convocar um plebiscito nacional, um plebiscito popular, que autorizaria a convocação, a criação de um sistema constituinte específico para a elaboração e discussão da reforma política. Esse tema, todos nós sabemos, já entrou e saiu da pauta do país por várias vezes. E é necessário que nós, ao percebermos que nas últimas décadas, ele entrou e saiu várias vezes, tenhamos a iniciativa de romper o impasse. Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular, que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. Devemos também dar prioridade ao combate à corrupção de forma ainda mais contundente do que já vem sendo feito em todas as esferas. Nesse sentido, uma iniciativa fundamental é uma nova legislação que classifique a corrupção dolosa como equivalente a crime hediondo, com penas severas, muito mais severas. O terceiro pacto proposto pela presidenta Dilma Rousseff foi na área da saúde. A presidenta disse que várias medidas vão ser tomadas para melhorar o atendimento à saúde no Brasil. Quero propor aos senhores e às senhoras acelerar os investimentos já contratados em hospitais, UPAs e Unidades Básicas de Saúde. Por exemplo, ampliar também a adesão dos hospitais filantrópicos ao programa que troca dívidas por mais atendimentos. E incentivar a ida de médicos para as cidades que mais precisam e as regiões que mais precisam. Quando não houver a disponibilidade de médicos brasileiros, contrataremos profissionais estrangeiros para trabalhar com exclusividade no Sistema Único de Saúde. O quarto ponto foi sobre transportes. A presidenta anunciou que vai fazer novas desonerações de impostos para baratear o custo da tarifa de transporte coletivo urbano e anunciou também mais investimentos para obras de mobilidade urbana. Estamos dispostos agora a ampliar a desoneração do Piscofim sobre o óleo diesel dos ônibus e a energia elétrica consumida por metrôs e trens. Esse processo pode ser fortalecido pelos estados e os municípios com a desoneração de seus impostos. Além disso, decidi destinar mais 50 bilhões de reais para novos investimentos em obras de mobilidade urbana. Essa decisão é reflexo do pleito por melhoria do transporte coletivo no nosso país, onde as grandes cidades crescem e onde no passado houve a incorreta opção por não investir em metrôs. Ainda sobre transportes, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação do Conselho Nacional de Transporte Público que tem o objetivo de garantir mais transparência e maior participação popular na gestão dos sistemas de transporte. E o quinto pacto proposto pela presidenta Dilma Rousseff foi na área de educação. Nenhuma nação se desenvolve sem alfabetização na idade certa e sem creches para a população que mais precisa. Sem educação em tempo integral, sem ensino técnico profissionalizante, sem universidades de excelência, sem pesquisa, ciência e inovação. São condições essenciais para alcançar essas metas a formação, a valorização e bons salários para os educadores. E isso exige recursos. Bem, antes dessa reunião com prefeitos e governadores, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes do MPL, Movimento Passe Livre, que é um movimento que luta por melhorias e pela gratuidade no transporte coletivo urbano. Depois da reunião, o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, que participou do encontro, fez um balanço, disse que esta foi a primeira de uma série de reuniões do governo federal com movimentos populares organizados. Anunciou também, informou também, que existem atualmente no Brasil 88 bilhões e 900 milhões de reais disponíveis para investimentos em obras de mobilidade urbana, deste total 30 bilhões já contratados. E, de acordo com o ministro, os problemas frequentes encontrados no transporte coletivo urbano nas cidades brasileiras se devem ao crescimento dessas cidades e ao fato de que este setor ficou 30 anos sem receber investimentos. Nós passamos mais de 30 anos sem investir em mobilidade urbana no país. Os instrumentos, inclusive, de planejamento, os organismos de planejamento foram desmobilizados no país. Esse pessoal, essa massa que trabalhava nessa área, passou a trabalhar em outros setores, porque não havia programação de investimento no país. Foi retomado esse programa de investimento agora. E o que se percebeu é que havia um baixo estoque de projetos no país. Então, um dos pontos que levou a essa demora foi exatamente a elaboração dos projetos. dos projetos para viabilizar esses contratos. Nós não podemos fazer uma contratação sem analisar projetos. Eu acho que essa manifestação, essas manifestações têm uma legitimidade muito grande e cabe a todos nós, não só políticos, mas toda a sociedade, fazer uma avaliação crítica desse momento que estamos vivendo, mas que vejo com otimismo. Porque acho que essas manifestações, elas são também uma oportunidade de avançarmos ainda mais naquilo que o país precisa ainda conquistar. Bem, no início da reunião com governadores e prefeitos, a presidenta Dilma Rousseff voltou a dizer que manifestações populares são próprias da democracia. Disse que o governo está atento e ouvindo as reivindicações dos manifestantes. Mas voltou a condenar atos de violência e colocou o governo à disposição dos prefeitos e dos governadores para coibir atos de violência. Então, vamos lá.